Sistema de estacionamento semi-autônico. Você consegue estacionar tanto em vagas paralelas como em vagas perpendiculares. Isso vale tanto para o lado direito do carro, como para o lado esquerdo do carro. Sistema de aviso de colisão frontal. Na iminência de um acidente à frente com o sistema ativo, ele vai me avisar, tanto de forma sonora quanto visual, para eu diminuir a velocidade, para eu começar a frear o carro. Piloto automático adaptativo é um dos grandes aliados que você tem no seu dia a dia. Ele não só mantém a velocidade do veículo constante, mas ele também adapta essa velocidade às condições de tráfego da via. Sistema de monitoramento de pontos cegos. Se os carros entrarem à minha esquerda em algum ponto cego, vai aparecer no espelho retrovisor esquerdo. Se for na direita, vai acender a luzinha do retrovisor direito. Sistema de monitoramento de aviso de mudança involuntária de faixa. Ele monitora, calcula e te avisa, caso você involuntariamente comece a sair da posição ideal entre as faixas.